E aí galera, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é... Bom, hoje, pra quem não sabe, é o aniversário da minha mãe, na verdade já foi o aniversário da minha mãe, vocês estão vendo esse vídeo, já aconteceu o aniversário dela, foi dia 22 de janeiro, eu não sei se esse vídeo vai sair um dia depois, dois dias depois, enfim, foi dia 22 de janeiro, aniversário da minha mãe, e exatamente nessa data a gente vai sair. E agora, já são... não sei que horas são, meu relógio não tá sem bateria, e eu tenho preguiça de colocar ele pra carregar, então ele tá sem bateria agora, mas deve ser oito por aí, oito e pouquinho. E eu vou começar a me arrumar agora, porque a gente vai sair pra comemorar o aniversário da minha mãe, a gente vai pra um... pra um barzinho, que é tipo uma baladinha. Meu Deus, que é tipo uma baladinha. E aí eu vou mostrar pra vocês, vocês vão começar a me arrumar, ó, eu acho que eu vou com essa roupa, não tenho certeza, que é um vestidinho preto, assim, e eu coloquei um top... um top verde neon por baixo. Aí eu talvez faça uma maquiagem mais fechada pra essa cor, pra combinar tudo. Tenho certeza que eu sou eu com isso? Não, tenho certeza. Tô uma atrasada? Tô atrasada. Mas tudo certo, vamos começar a se arrumar agora, vamos começar não, né, vou começar a me arrumar agora. Deixa eu pegar as minhas coisas, meu Deus, tá uma bagunça aqui, eu não arrumei nem uma semana e já tá tudo bagunçado. Mas tudo certo. Tem que achar a base, cadê a base que eu coloquei aqui ontem, gente? Eu usei a base ontem, onde que eu enfiei a base? Ô Jesus, achei, nossa, tava na minha cara. Bom, vou começar a me arrumar na hora que eu já tiver meio que a pele pronta. Eu volto aqui e mostro mais pra vocês sobre minha make, eu tô, tipo, zerada, sem nada no rosto. E aí eu vou começar agora, primeiramente, passando creme, né, pra poder hidratar minha pele antes da make. É isso. Bum, brotei aqui prontíssima, gente. Ó, olha o meu vestido, o jeito que ele tá com glitter. Ele não é com glitter, viu? Ele só tá brilhoso mesmo. Ó, olha isso. Ele não tem glitter. O vestido não tem glitter. Ele era todo preto. Só que ele acabou ficando cheio de glitter. Mas tá tudo certo. A minha make ficou assim. Ó. Fiz aqui um delineado. Aqui também. Por incrível que pareça, ele ficou bom de primeira. Saiu de primeiro delineado. Tô com a roupa que eu mostrei pra vocês, né? Coloquei essa bolsinha também. Bem básica, só pra, tipo... Eu não ir sempre, porque eu preciso da bolsa. Meu cabelo tá ondulado, do jeito que eu saí do salão. Coloquei aqui alguns anéis. E eu não vou colocar colar, porque aqui, ó. Tá vendo? Esse modelo do vestido. Não sei se cairia bem um colar e ia ficar, acho que, muito pesado. E o look já tá bem, tipo... Tchau. Ah, e tô também com o meu All Star. Que, no caso, também tem uma massinha aqui. Olha isso, tem uma massinha aqui. Cuidado no All Star. Mas tô com o meu All Star e coloquei a fita verde neon nele. Pra combinar. Minha mãe já tá... Tá pronta, mãe? Mãe ainda não tá pronta. Quase pronta. Tá deslocando. Deixa eu ver se tá desligado. Tá desligado. E é isso. Gente, como eu falei pra vocês, minha mãe tava se arrumando. Mas ela já está pronta agora. Vem cá, mãe. Ó, já está pronta. Gente. A make da minha mãe. A minha mãe também escolheu, ó. Olha essa argola que linda. Olha essa argola. Ela é cheia de brilho. Os brincos da minha mãe também. Lindos. Ó, a blusa da minha mãe. Essa pretinha básica, né, mãe? Um preto básico... Vamos errar. Um preto básico nada básico. Com um short jeans. E a botinha. Bem chique. E eu tô... Continuo com o meu vestido. E a Jogna. É, porque, ó, ela tá ali, ó. Ela quer participar do vídeo também, entendeu? Tá me tampando aí. O quê? Até não. É. Meu cabelo tá te tampando. Chegamos. Vou pra minha comanda. E aí, agora a gente tá indo na mesa. Vamos comer. Gente, já pedi meu link. Olha o tamanho disso. É a nossa cabeça. É sem álcool. Tá muito bom. Olha quem vai subir no Pocah agora. O Felipe Chors. 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 A porta tudo em mim, eu sou o resto de papéis Gente, estamos chegando Estamos chegando, na verdade, peraí Deixa eu explicar pra vocês o que está acontecendo Ontem a gente chegou tarde A gente dormiu Acordamos hoje, graças a Deus E agora a gente está indo pra arena Que está rolando umas arenas aqui na praia Por conta de começo de ano, né, essas coisas Aí está todo mundo indo pra arena agora E é isso, gente Só pra atualizar vocês sobre o que está acontecendo Porque ontem, depois da festa, eu já não gravei nada pra vocês A gente estava muito cansado E aí a gente voltou pra casa Só deitou e dormiu Entra aí e vai É, tomou banho Tá, deixa eu deixar claro Toma bem banho Porque ontem não tinha condição de não tomar banho Estava um calor E a gente tomou tudo grudento Tava preto Parecia que a gente tinha pisado no carvão Tava preto, preto Juro Nem se eu quisesse A cama ia me expulsar Ia, ia expulsar mesmo A gente teve que tomar banho de recadinho Gente, olha o Felipe Ele baixa, a cabeça dele baixa lá no teto Olha, tá filmando Eita, velhinho Eita, velhinho Chegamos em casa, gente E eu tô aqui comendo salgadinho Tô na mão Tô cheio de farelo Ei, filha Pessoal, filha Virou a cara pra vocês, gente Olha lá Tá vendo o que eu tô comendo Até muito gostoso, gente Meu salgadinho predileto Isso aqui Cebolitos É muito bom Agora, né? É Antes não era Antes você vai enjoando Antes era aquele O cheeto de requeijão É mesmo Antes era aquele Tu achou duro aquele salgadinho É duro mesmo Mas é bom É bem bom Olha, agora esse daqui É meu favorito Agora Troquei Enjuei daquele É muito gostoso Gente Já passou um bom tempo Desde quando eu gravei pra vocês Tava comendo salgadinho E agora tá parecendo que Comendo de novo Só que dessa vez Tô comendo brigadeiro E aí o tamanho do pote De brigadeiro que eu peguei Olha isso Mas tá muito gostoso Tá delicinha Ai, ai Como aqui ninguém em casa comeu? Só eu? Ai Aqui em casa É como se tivesse Milhões de pessoas, né? E aí minha mãe Na casa Ó Muito bom Ele tá tipo Eu não sei explicar Mas ele tá Mas ele tá Muito moçoso Tô brincando agora Com a Jade Olha aqui Ô, ô Fieira Ei Ei Ei, Fieira A cara dela Ela foca a cabeça Só no No negocinho da coroa E fica Ai, meu Deus Ai, meu Deus Essa é mais bonita Ela tá Essa é a Jade É um sarro, gente Juro E Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Galera Então Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo A Jade Não quero que finalize o vídeo Vocês estão vendo, né? Quis mostrar pra vocês Um pouquinho Da baladinha Minha Com a minha mãe E com o pessoal Que foi A gente saiu Pra poder comemorar o nível dela Foi ontem É É sério E agora No outro dia Tô aqui em casa Acabada Então a gente chegou tarde Mas a gente Dançou muito, né? Fieira Fieira, não foi Você não foi, Fieira Você não dançou com a gente E é isso, galera Beijos E tchau